Eu sou o bebê Quem é que é isso? Caramba, senão é muito bom Ai, que beleza Um germe, germe, germe É, agora é o coração Um já morreu Eu não chequei Moth CPU Acaba de morrer Mas, como é medo e todos os... Porta chuva Explosão Quem é isso? Start Não sei por que voltaram pra Start Estava Start Tó Não pode apertar Start Não dá pra apertar Start Não adianta Adivinha por que? Pra evitar Joins Wait Explosão 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 Como é isso? Muito frenético Muito frenético E o Márcio Lá está o Nego Top Luigi Jogou bastão Foi mal Jai Um de cada vez Um de cada vez Fala Ah é foi mal Revolva Revolva Ai não tem Mandei Meu Deus Não 45 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 46 46 48 48 49 49 49 50 100 50 50 50 51 51 51 Um Nipstick em jogo com um game no Atos crescido. Já era, nego. E o Dan vence a primeira partida. Parabéns, né? Ei, Luan! Cadê Luan? Luan! 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 Vai! Quem? Vou pro lado. Onde você vai tirar? Parou! Tu és o... o dois? Ou quatro? Vai, tu vai, Luan! Ele vai pegar não sei quem lá. Ele não desligou! E nego acaba de falar no telefone rapidamente sem ao menos te ligar. Porque o pausa está desativado e não tem muita escolha. O que é que tu vai buscar? Ele vai pegar, velho! O que é que tu vai buscar, Luan? O que é que ele vai buscar? É mesmo? Eu não! 16 de novembro! Ah! 16 de novembro é... Existe isso? Existe! E a Peach CPU sempre com seus Power Shields! Mas foi a Peach! Mas foi... Foi a Peach! Foi a Peach! Foi a Peach também! Tá bem? Ah! Agora acabou! O Metal! Assim que acabou o efeito do Metal Cap! Eu também estou! Infinitos Red Shells pelo... Pelo estágio! Bomba! Ele está realmente menor do que o dos 64! Mas tira mais dano! Mulheres! Neve jogando contra o Sementes! O Nipelas morreu sozinha! Elas quem, velho? Quem? Elas, mano! Elas! Estão muito fenéticas aqui! E a Peach CPU morre! Gostava numa vantagem! É! Por que esse Mario ladrão? É! Por que ladrão? É! Porque é! É! É isso aí! Não aconteceu... Mid-tier! Sendo chamado de roubado! Não! Não é roubado! Ele é ladrão! Ele roubou! Ele não é roubada! Ele está roubando! Por alguma razão o golpe do Luiz não acertou a Peach! Pro funcionamento de... H Hospital Boxes muito estranha! Spawn 형alиком! Smash! All the way! All the way! Pass... E ai... Toddvie de dormir quase sempre usando uns Jabs! Infinitamente! A Pit vai cair O nego tenta pegar a Pokébola Mas falha miseravelmente Você está usando um Scizor Tipo falha Eu não tinha nem visto Scizor Eu tinha assim, errou por sorte Mata esse Mario Eu pensei que eu vou tentar Dane, nego, Mario Brothers 3, 2, 1 Sando em death Sando em death, valendo 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 Contece um grave E o nego passou Eu e ele Não, não tirei o segundo Então, quem matou mais Luigi, eu Luigi, eu Luigi, eu Eu e Dan passamos Dan e nego passamos Deixa eu ver aqui Tá dando Tá dando Finishing Deter Deter Nego, né? É Nego, né? Fadebol, negro, também Jair Então bora É a final, né? Bora É, alguém é de fire. Adeus Jair já. Tem luzes! Tem o Jair lá, Jair. É Jair naquele que tem luzes. Não acredita? Cadê o meu? É, pode ser. Não, não mora. Já tem que ir. Não, pode falar. Ao PM, sei lá. A gente pode fazer o melhor de 7 aí, velho. Vai! Vai! Tocou um bagulho aí. Que negócio é isso? Bora, Faribão! Faribão, bora! Pega o controle. Pega o controle. Pega o controle. Pega o controle. É, acho que o Luan levou minha saúde. Já deu pra conhecer as meninas que vêm ali. Tô não gostando do mundo. Vou mostrar o celular dele. O meu celular aí, ó. Enchenta? Opa! É o Luan, não aguenta mais. É o smartphone. É o smartphone. É o smartphone. Fox? Tá. O? Kirby! Mas Fox é difícil de usar. Veio Kirby, velho. Veio Kirby. Show me like. O que é isso? O que é isso? É verdade. Ei! Se cacarem que eu tô aí, todo mundo fica parado, tá? E o tempo? Falou? Vá. Fala um segundo. Deixa ele voar, brilhar. Atenção senhores passageiros. 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 Atenção nos abençoados. Atenção nos abençoados. Atenção nos abençoados. Atenção nos abençoados. O que é isso? O que é isso? Doce é isso? Que isso é isso? É, eu não sei. Ele bateu também. Passe. Em mergulha. Viva. Quero que vai. É. É. Eu não sei. Tem o אחד. Não! Não, não é só. Não, não é só. Égua! É, vai, vai. É, vai, vai. Fua! Fua! Chambia! Chambia! Fua! O que é que é que é? Oh! Vá, vai, vai! Eu vou morrer, doido! Não? Doida, é dois focos? Não dá. Duida. Dá mais os instar, gente. Mas ele é doido, cara. Galera. Ah, filho! Ah, mano! Como assim, cara? É doida! Vocês não querem... Não é o sexo? Eu sabia! Puts! Calma, mano. O pegador daqui na calça tá mal. É... Ainda não, calma. Eu não vejo a gente pegar uma marreta e pegar um dos capos. O quê? Duas vidas? Ah, tu dois vidas. Tu dois não bateu bola. O que que adianta? Oh! Hum! Sempre invisível. Invisível, claro. O Azar passa meio quilômetro dela. Nossa, só vamos esquecer que aqui tem uma agarrada. Agarrada. Tem muito índio aqui, viu? 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 Se você vier que eu ficar aqui veio... Ah, mas tem um vinho, né? Apareceu... O Henry Dead, ó. O Henry Dead. É, o Henry Dead. É, o Henry Dead. Eu acho que ele até arrombado lá na nossa parte. Eu não vi nada. Eu já vi... O Henry Dead, Kumba e Kumba. Acho que eu vi um Kumba aqui. E like, like. Who are you from? For Zelda? Yay! On top of Zelda? O nome de Zelda? É, sacanagem! Eu tô de mal. Tô de mal aí! Mas Kuai disponetra... Não, não é que Kuai disponetra mesmo. Mas Kuai... eu mais que Kuai disponetra mesmo na nossa parte. Você pode ir! Eu to, eu e 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 eu amo! Como assim? Eu não sei lá Acho que é bom aparecer onde a gente tava E a coisa toma e a gente explodiu E aí, qual é? O que foi isso? É bom Eu vou pegar o que foi isso O que foi isso? É bom O que foi isso? O que foi isso? Não é bom Eu vou pegar o que foi? O que é isso? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso aqui, isso aqui! Que Deus! É isso aí, eu morro! É que eu estou parada agora! Alô! Eu vou te escutar mais. Eu vou te escutar! Eu vou te escutar! Como assim, cara? Nossa! Invisível, metal e grande! Meu Deus! Agora vai passar um cartão! Uma égua! Foi! Uma égua! Não! Não! Ei, eu tô com uma vida aí! Não! Não! Ah, de novo, velho! Ah, de novo, velho! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Não, velho! De novo, velho! De novo, velho! De novo, velho! Não, velho! Vixe! 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 Oh maco Eu não soustarei Ihhh Falte Não consegui... Ele morreu Ele nunca foi Ela conseguiu nada disso Eu não vou ler muito mais Isso aqui A água está só no final do vídeo Eu tiro um pouco Ah só que ele A gente tá dando esse bagulho aqui! Opa! 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 Que bom! Você vai fazer isso? Ei, cara! Nossa! Tive! É uma égua! Morreu chutando! Ai, viu que eu atingi isso! Eu tô com medo de pular aqui! Eu tô com medo de pular aqui! Cadê meu celular? Cadê meu celular? É, cara! Eu vou te roubar já já! Meu Deus! Meu Deus do casco! Que morte ridícula! Opa! Pera esse bicho aqui! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Ai! Nesse também! Ah! 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 A pior escolha que ele podia fazer, mano! Que ele fez! Toma ele aí! Ah! 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 A f***! O mestre da Sick Force! Quem ganhou? Um a um a um zero! Ah! 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 O cenário ali é preto agora. Ega, beleza, vai. Que carro? Ah não, tá verde. Tá terminando esse aqui. Até pouco. Já vai. Vou. É que ele quer ganhar de uma hora aqui. Que uma hora, tá doida? Aqui é o melhor. Aqui é o melhor. Aqui é o melhor. Ah, que bom. Tu. Meu. Ah, que bom. Que? Que carro não é assim. Tá gostando. Ele é o que tá aclarado aí. Deus. Não tem nada. É. Égua. Vamos lá. Eu tenho que saber, pô. F***. Tem gente que vai jogar esse bagulho aqui. Já é vingativo, creio. Eu sei que tem um dedo viadinho para dentro. Ah, já é porque é bom. Eu sei que vai te mover. Eu não sei que vai te mover, mano. Vai ter que sair. Ai. Ah, f***. Da verdade, vai ter uma coisa. Eu só tenho alguém invisível. Não tem nada. Não tem nada. Toma. Ai, cara. Tá de ruim. Não, não. Sacanagem. Não, não. Cagando ele, de doido. Ninguém mata esse bicho aqui, não. Caramba. Não tem bola ainda! Caramba! Caramba! Não dá pra ver! Uh, ali! Toda hora tá ali! Chorioso! É, já tô fora! Posso ganhar a bola agora! Ah, pra ver, velho! Ficou forte? Eu vou já ir! Ah, não tenta fazer o G-dash dos malditos filhos! Que por favor! Não sabe! Não tô falando de ti! Ele fala do ti! Boa! 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 Acabou, né? É fã, né? Eu já ganhei duas! Você ganhou duas? Foi! Um! Matei mais um! Não! Eu matei um! Tu matei quatro! Não, tu matei quatro! Eu matei quatro! Eu sou o Luiz! Ele é o Luiz! Eu matei nenhum! Eu matei três! Ah, o que? Só dá oito! Sim, quem é um! Qual era o quê? Não, tu matei dois! Eu matei quantos? Nenhum! O Jair matou... Quatro! O Nego duas vezes! Eu duas vezes? E eu, uma vez! Eu matei o Jair uma vez! Onde foi que eu matei duas vezes? Aqui, três! Não! Eu tô dizendo eu! Tu, zero! Resumindo! 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 Tem ainda a partida? Tem! O Nicos de novo! O Jair e o Segundo! Se não toman! Aí fica uma jogada! O Nicos! A Luz é final! A Luz é o Nicos! Senta aí, pera um pouquinho! Foi! Nossa, tá aqui! Tá! Você ainda tem só mais uma partida? É! Luz é final! Se tu perder, tu já pode ir embora! Luz é final! Caramba! Olha se eu ganhei esse resultado! Eu tenho a Luz é o Lodge! Quê? R$150,00! Eu tenho a Luz! R$150,00! 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 É que tu tirou o meu de novo, cara! É! Que perseguição! Eu vou sacanhar agora! Sim, com certeza! Senta aí! Vem! Vai dar rápido aí! Ok! Tá jogando? Tá! Eu tinha a Luz! É Luz, né? É você fala! Qual a Luz é que eu posso pegar? Ele ainda me colocou com um terceiro! Ei, Nikos! Pega o papel que tá aí! Isso aí! Dá aí! Quem tá com o quarto aí, troca a tag, por favor! Eu! Eu quero ser muito tarde! Obrigado! Você tá no chão! Tá doendo, hein? Tá doendo! Opa! Você joga muito de foco! Esse é o burro! E a frente que vai escrever o nome! É easy! Não! Joga bem de foco! Vai! Dá! Vai trocar! Já? Muita! Muita! Não! Quente! 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 Tá longe, tá cacete! Olha! Mas ele tá com o... Ele tá com o... Ele tá com o que eu não sei de calo! Ah! Agora é doido! É! É! O que? O que? Não dá pra resaltar de provado! Nossa! Que jogo! Que jogo! Na próxima... Olha! Isso que lindo! Gente, gente! Ai, deixa! Porque a gente não vai ganhar! Vai, Neville! Se tu perder, tu não ganha nada, hein! Me descei! Eu não dá lá pra lá! Eu não dá lá pra lá! Eu não dá lá pra lá! Eu não ganho... Ah! Não dá pra lá! Não era forte o melhor? A boa! Se eu tivesse um vídeo perfeito, meu宮! Ah... Se eu tivesse um vídeo perfeito, ele seria... ...deixar perfeito. Se pudesse do vídeo assim... O Mang0 não? O Mang0 não? Não tem nada ainda Por isso que eu mandei tudo pra cá O que eu vi agora vai perder Perfeito Você pode tentar fazer Que bom Que bom É tu nessa fase Ah tem 2 2 Fox? O que você do? Eu não me chamo! Eu não me chamo O que você quer? Ficou no botão lá? Nossa! Ele nem foi Nem foi Ele não acertou, ele me sombeu 30 segundos Cê não deve só pra Saque igual, né? Não, seu Dedef é jogado Simples assim Só vai ser pra você no Dedef quem tem Saque igual É, a maior Vai ser Dr. Mario Não, vai ser Dr. Mario É, Dr. Mario Deixa eu olhar todo mundo lá Como? Seu Dedef não é assim Ah, não dá Tô fazendo touch Meu Dedef Calma Seus craters Eu fiquei um minuto com ele Eu fiquei um minuto com ele Eu fiquei um minuto com ele Zelda Ok, rap É Nesse caso O que? O que? Alguém tá tentando errado Você não falou a mesma coisa Não Não O Dan já ganhou uma Se ele ganha outra E quem ganhou nada Entendeu? Aí não vai ter Quem ganhou mais partidas Porque tá todo mundo com zero Solta as vezes Deve ser um minuto com zero Certo Então, eu estou Estão 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 Vem cá, vem! Vem cá, vem! Pura aí! Rápido! Só! Pura o celular bem na cima! Vai! Aqui em cima! Quero bem roubado aí! Pega! 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 É Círculo! Como vocês salvam isso? Nossa! Pega! 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 Não há ideia! Tu... Tu cá não sei ainda? Tu cá não... Tu lá não e o contange! Tu só da onde acontece? Minúte! Oh! Você matou, viu? Oh! Zoni não! Nós somos desastros! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Caramba, estou de novo com dois vídeos Não, não é? Não, não é? Eu estou de novo com dois vídeos Não, não é? 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 É, vai para o seu dedo Tanto ruído Também desce Também desce Também desce Opa! 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 Deixa a tecla até Vem aqui, mano! Fica pra pegar ela Cuidado agora Cortou a extraitar ele Você sabe por que estou fazendo isso? Eu não sei Vai ver, é? Cai de pedra lá Cai de pedra Não, é bomba Cuidado que é bomba Cuidado que é bomba Eu vim Eu vim que ela vim me matar Aí você vai ficar aí Não temia bomba, hein? Olha! Era assim! Eu não quero Eu não quero Acabou Quem matou mais? Acho que fui eu Fui eu Fui eu Um empate Eu Empate 3 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 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 16 15 16 16 11 22 23 22 22 22 23 23 22 25 25 22 23 23 24 24 25 25 Ah Não Isso foi um golpe Um golpe Não 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 é o Bichine O Bichine O Bichine O Bichine A Bichine O 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 Bichine Eu vi uma Pich correndo na minha direção Achei que ia vir da Sheteca Eu tô com aquela palha de escolha Não adianta me flexir Saco! Come on! Nega, foi um rabissom, cara! Como que se sente? É bom, né? Dash attack! Dash attack! Dash attack! Ele não faz isso, gente! O que você tem? Não, não! Esses são os inimigos, né? Você tem que ver o jogo? Tem que ver o jogo, né? Tem que ver o jogo. Não, não. É verdade. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! É outra coisa que tu não sabe usar! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai, vai! retail Em acre O que é que é? Droga! Toma aí! Põe a boleotona e ele me matou! Você é doido? Eu não! É doido! Ah, de costa! Quem ganhou? Põe a minha primeira? Não. É. Aí a segunda? É essa? É essa? Não, acho que eu não ganhei. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Quem ganhou a minha... Põe a minha? Apa. Põe a minha. Põe a minha. Põe a minha. Essa é a segunda. Põe a minha. Hum... 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 Nego, ganha. Por favor. Hum... Estou de falar isso. Estou de pensar. Estou de preferência. Hum... Estou de preferência. Hum... Hum... É... É... É doido. É doido. Ficou muito puto com essas coisas. Ah, tá. Ia matar ele a porra da bomba tava lá. Como é que a bomba aparece na hora do... É doido. É doido. Eu tenho que ganhar 3. Quem ganhou 2. Jovem. Tem que ganhar 3. E aí. Tem que ganhar 3. Vocês pariu. Você tá rindo? Porra com essa sorte que eu tive agora. O que é isso? Mais um meu bem Calma, a gente ia falar Tô te falando Pé que daí é Tem dinheiro Pô, ainda pega a Sambler aqui Só eu não tô com tag Eu vou te ajudar na próxima Se eu vier na MC Você vem, você vai ganhar? Você tá no move, né? Então, eu não tenho Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Quem aqui? Eu sou mais Eu sei que eu vou bater Olha lá Só me esquece Você vai me dar uma coisa Vai me dar uma coisa Vai me dar uma coisa mesmo Vai me dar uma coisa 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 Tô, Tô Depois de me estar Tô 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 Eu morro da hora Ai... 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 Quase, quase, a bolha Daí na mama Daí na mama Daí na mama Daí na mama Por que? Vixe! Fica até! Tava para a mão Nossa! 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 O que está com dois? Os dois? Caramba! Essa aqui é a última! Nossa! O que está com dois? Os dois? Que confiança! Eu vou comprar a base! Eu vou comprar a base! Eu vou comprar a base! O que é que eu tenho? 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 Eu vou atravessar! Ah! Tchau! Ainda não! A boca! Não, isso não é! Ah! Tá aqui! No! Não vou pegar! Opa! Ata aqui! Opa! Ata aqui! Ata aqui! Ata aqui! Então ele começa Só os três Só os três Sim Não posso? Oi amor Ah Então Oi amor Tu vem amanhã nebo? Vem, vem Tu sabe abrir a porta e fechar? Tchau amigo Tu abre e tu fecha Tá Bora lá Então a gente não coloca CP Nem CP Nem CP Tchau Meu Deus 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 Desce! 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 Bastante! Falece, cara! Bicha! Falece! 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 A gente tá usando dois dançolados! He he he! Tá insolvando! Falece! Falece! Finalmente! Falece! Falece! Hi-hah! Quinto acting! Sim! D powiedz! Pesou-buro! Tios! Tá um telefone Tá com pera Com pera Porque ia virar zero Que vez Que vez Olha isso Cara, pra que tu foi? Porque eu só vou morrer de repente Ele ainda vai Ah Resultou? Ele foi um bar O que é isso? 9 horas Sai daí Acabou no horário previsto Tu guarda um relógio na carteira? Ah, tu vai te dar o dinheiro Ah Não me dá o dinheiro não Obrigado Ele não pode pegar Ele ganhou 5 reais Ah Olha a passagem De vozes Ah é, faltou É um bicho? É pra mim Ah Faltou um bicho Aqui não dá pra ver um É dois É o dois Ele não chegou A vida só Sempre tem um rodeio em cima É ali Quando todos já vão embora Mas ele vem aqui A gente joga bem Então Tem coisa pra testar Não, balão velho Começava a melodia Até pra mostrar que vem o problema dele Tem coisa pra testar Ponto Deixa ele jogar sozinho Bora pôr o Metal Gear Tem que ter Privacidade Não Pra fapar com o Gleck É Porque o Gleck é muito gostoso É muito gostoso Caramba O que é essa porra? Não Vou ficar tão ruim Cheira lá o oeste da carta Não Não Vai Não Só quando a gente tiver com a mentira Você vai ouvir um pouco Será que trocaram a cor do A? Tá com esse D-Carty? Tá ali Pega aí Pega aí Pega aí Pega lá, Dan Se não me enxergo, é? É tudo Fih pega as coisas aí Pega aí Não vai expulsar Não vai expulsar Não vai expulsar Não vai expulsar Mas é que Pega aí